Olá, você que acompanha o canal, meu site em casa, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem, eu vou bem demais, com a graça de Deus. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como é que tá a evolução aqui, ó, da nossa videira empergolado. Olha que maravilha, olha como é que tá aqui. E ela tá evoluindo muito bem, passado mais ou menos uns 70 dias aí do processo da poda. Esse aqui eu fiz um pouquinho depois, tá? Mas já vou mostrar pra vocês no detalhe e até alguns cuidados que a gente tem que ter nesse momento importante. Mas antes, peço a força de vocês, se não são inscritos, inscrevam-se aí no nosso canal, deixem o joinha de vocês, ativem o sininho pra receber sempre as notificações dos nossos novos vídeos aqui no YouTube. Se tiverem qualquer dúvida, sugestão, manda ver lá no campo dos comentários, que o mais rápido possível eu vou interagindo com vocês, vou estar trazendo conteúdos cada vez mais bacanas aqui pro nosso canal. Sem mais delongas, então, vamos lá! Aqui então, pessoal, vejam que Isabel, como já mostrei em vídeos anteriores, de pé franco, tá? Não é uma muda enxertada, num buraquinho de cimento de mais ou menos uns 30 centímetros de diâmetro, né? Até um abraço aí pro nosso amigo Max. Ele até me perguntou nos comentários, falou, pô, Diego, como é que essa videira aí consegue se alimentar? Tomar água de canudinho? Mais ou menos. Pelas pequenas fendas, nós temos outros buracos até aqui, que a gente faz a rega, tem um manjericão ali, tem outros buracos um pouco mais pra baixo. A água naturalmente infiltra por algumas trincas e fissuras aqui. E ela, pessoal, tem um sistema radicular muito grande. Ela é uma videira rústica, muito forte. Então, ela vai buscar aí o alimento dela e também a água de qual ela precisa, aí nas camadas mais profundas do solo, tá? Então, assim, a planta, pessoal, que ela é muito regada e muito adubada, ela fica mal acostumada. Se ela passar por algum problema de crise, ela vai sofrer muito mais, tá? Com uma seca, com uma falta de alimentação, tá bom? Então, vejam. E aqui, pessoal, eu não faço adubação absolutamente nenhuma. Nem regar, eu reco, tá bom? E ela tá aqui. Eu tava fazendo uma conta aqui, mais ou menos, pessoal, ela esse ano tá com cerca, tá? Se eu não perdi a conta, de uns 190 cachos. Se a gente fizer aí uma média, tá? De aproximadamente, ó, cachos bonitos. Aproximadamente, tá, pessoal? Umas 180, 200 gramas por cacho. Aqui a gente vai ter aí mais de 30 quilos de uva esse ano. A uva Isabel, pessoal, é uma uva... Olha o tamanho desse cacho. Maravilha. Uma uva muito rústica, resistente. Essa uva aqui, inclusive, eu trato ela num sistema, assim, que eu chamo, assim, a total vontade de Deus, né? Que tudo é vontade de Deus, obviamente. Mas essa videira, eu não pulverizo. Eu quase não desponto. Só quando os galhos, eles começam a invadir muito pra cá. Aí eu removo esses galhos extras, tá? Mas eu não faço pulverização com calda boraleza. Não pulverizo com enxofre. Eu só tomo alguns cuidadinhos, tá? Básicos. Porque dessa videira aqui, pessoal, eu faço vinho natural dela. Então eu tiro boa parte dos cachos, tá? Uma parte vai pra consumo nosso, a gente faz suco também. Mas uma quantidade dos cachos dela, eu utilizo pra fazer vinho natural, tá? De fermentação natural. Então, assim, eu não utilizo nenhum tipo de sistema de cuidado de pulverização, mesmo que seja com calda boraleza, que é permitido, em sistema aí da agricultura orgânica. Eu também não utilizo nessa videira. Ela é totalmente natural, como se ela estivesse no seu habitat natural, tá? Óbvio. A gente cuida aí, tira um broto ou outro, né? E a gente faz alguns cuidados aqui que são especiais pra gente tomar cuidado pra nossa produção ser boa. Um exemplo aqui, pessoal. Vejam. O nosso sistema de arame, às vezes acontece do cacho ficar assim, ó. Por cima do arame. Então o que a gente tem que fazer? Ir ajeitando os cachos pra que eles fiquem totalmente aqui. Ó. Mendurados. Ó. Esse aqui ele tá por cima, mas ele não tá preso. E às vezes ele fica preso num arame, ele prende num galho, porque vai desenvolvendo a baga, vai crescendo. Se tiver um arame, se tiver um galho, uma folha no meio, ele, conforme as bagas forem crescendo, olha aqui por exemplo, ó. Conforme as bagas forem crescendo, e às vezes a gente precisa tirar uma folha em volta também, normal, tá? Conforme as bagas forem crescendo, ele vai travando o cacho no arame. E a hora que você for puxar, vai danificar o cacho. Então esse é um ponto, conforme elas forem aumentando, tá? O cacho for desenvolvendo, principalmente nesse sistema de carramanchão, de pergolado, né? A latada. Da gente tá liberando os cachos pra eles ficarem assim, totalmente, ó, aqui também, ó. Totalmente pendurados e livres, né? Pra quando ele começar a baga a inchar e amadurecer. Ó, aqui também, ó. As bagas, elas não começarem a prender, principalmente se for um galho grosso, que nem tava esse cacho aqui, ó. E as bagas começarem a inchar, as bagas começarem a estourar. Porque elas vão começar a inchar naturalmente, quando elas começarem a ficar maduras. Elas ficam mais maleáveis, elas vão inchando, que elas chegam a estourar. Se elas estouram, elas liberam o néctar natural da uva, né? O sumo da uva, o suco. E isso começa a atrair, principalmente abelhas. E manejo, pessoal, assim, pra quem mora próximo com abelhas, as abelhas com ferrão, não é muito interessante, tá? Então, esse é um processo legal, que vocês têm que fazer, pra deixar todos os cachos, assim, ó, totalmente soltos, pendurados, pra que facilite, depois, o processo de colheita, e a gente tem umas dores de cabeça, depois, então... Essa é uma uva, pessoal, que ela é... muito atrativa, principalmente pra sabiá e sanhaço, tá? Então, chega, já chegou ano, assim, de eu perder uma grande quantidade, porque os pássaros vêm, começam a comer, tá? Então, uma alternativa que vocês podem ter, em sacar os cachos, que mais pra frente, eu vou mostrar o processo pra vocês, e que material que a gente utiliza, tá? Então, essa é uma videira, pessoal, grande carinho, muito significado, foi uma das videiras que eu comecei, mesmo, a trabalhar, né, com a uva. Ela é realmente muito especial, tá? E é uma uva, assim, que eu recomendo, super recomendo, pra se ter em casa. Ela vai bem em vaso, tá? Num vaso, obviamente, grande, pelo menos uns 50 litros. Vai muito bem no sítio, numa chacra, tá? Uma uva rústica, uma uva gostosa, ótima pra vinho, ótima pra suco, ótima pra fazer dois, doces, geleias, tortas e afins, tá? Super recomendo. E vejam aqui, ó, que efeito bacana que dá. A gente consegue circular aqui de baixo e os cachos ficam pintados, né, todos pendurados. Logo eles vão começar a pegar cor, aí vai ficar mais bonito, porque aí contrasta, né, aquele roxo dela, natural, com as folhas verdes. Aí fica um ambiente muito bacana. Essa aqui de baixo, ah, outro ponto interessante, vários enxertos que a gente fez nela, pegaram. Depois eu mostro num vídeo aí, pra vocês, alguns desses enxertos que a gente fez nessa Isabel de pé franco. E essa aqui é a vovó. Essa é a original. Ela produz pouco, tá, pessoal? Até fiz uma poda um pouco mais mais pesada, né? Tirei bastante material, porque ela tá do lado de uma pitangueira. Quando essa pitangueira, ela tava bem pequena, ela produzia bem mais. Mas por conta da sombra que ela faz, ela hoje produz muito pouco, tá? Mas tudo começou com a vovó. Tudo começou com ela aqui. E ela deve estar, pessoal, aí com um, dois, três, quatro, uns cinco cachinhos, tá bom? Bem pouco mesmo. Pra ano que vem, eu pretendo recuar e talvez até fazer mudança de variedade nela e ficar com duas variedades enxertadas nela que eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Espero que tenham curtido. Façam aí se vocês têm um espaço como esse, ó, tem aquele banco legal, depois a gente vai trazê-lo mais pra cá. Dá um efeito muito boêmio, muito maravilhoso, né? De você estar sentado no banco da praça do Carlos Alberto de Nóverga e olhando esses cachos aqui. E a hora que eles começarem a amadurecer, o perfume que fica de fruta madura é sensacional. E às vezes você tá aqui, vem um passarinho, é bonito de ver, às vezes o passarinho acaba comendo só uva, né? Que você precisa pra fazer seu vinho, você já lhe suco. Mas tem pra todo mundo, gente. Afinal, tem mais de 30 quilos que é um pouquinho aí pra um pássaro, né? E às vezes a gente já chegou a dar pra amigos, já chegou a levar pra vizinhos, porque esse aqui é uma variedade realmente muito rústica, muito produtiva. Maravilha, meus amigos! Muito obrigado mesmo por acompanharem. se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, mandem dúvidas, sugestões, que a gente vai interagindo aqui no nosso vídeo no YouTube. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo no meu sítio em casa. Tchau!